O Apex Legends é um sucesso, o jogo é muito legal e você pode compartilhar os seus clipes, suas gravações, suas jogatinas, seu grupo, seus ranks, suas vitórias, tudo, você pode compartilhar tudo lá no nosso grupo de Apex Legends no Facebook, o link está aí no topo da descrição, é só você clicar e se junte ao grupo, não deixe de encontrar com amiguinhos, o link está aí no topo, é só clicar, entrar no grupo aqui, você não vai se arrepender. Hoje eu vou chorar e vai ser partida. Ó, munição verde, acabei de tacar no chão, hein? 80. Tapa branco aqui. Vixe, embargo só para o dia 13. Eu sou líder, onde que é a Elipse? O robôzinho me finalizou ainda, mano, tomei dois tiros só. Pulei. Damianox. Fala aí, Damianox, tu tem mic, mané? Tem não, tá? Você tá aí em cima com você? Tá. Ô, Damianox, não vai ser com nós, mano, deixa a gente falar sozinho, não. É o melhor de destino, mano, muito bom. Mano, tá muito largado para andar, velho. Ficou um capa azul para trás. Tá aqui, você vai. Ah, não, esse aqui é o que tá com aí. A B aí, ó. Ah, o drop dele tá lá embaixo, velho. Matou ele? Tem um tiro aí, já falei dinheiro. Acho que ele tava sozinho aqui, hein, velho. Tem cara aqui, eu tô vendo um cara ali. Se você conseguir evitar a treta, você tá solo aí. E o Damianox já tá apanhando aqui, velho. Não tá nem armado esse cara. Ó, o cara aqui, ó. Boa. Aí, eu fui aí, mano. Eu fui na calda do Drizze. Foi, é seu, é seu. Calma, calma, calma fedendo, gente, esse aqui. Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Morreu aqui também. Fedeu, fedeu. Boa. Boa, boa, boa. Você pegou o bagulho do Toddynho? Pegou, peguei, peguei. Já vou direto pra lá agora. O que eu acho roubado é que um pode pegar e o outro pode chegar e relar, tá ligado? É, morreu. Tem que ser só o cara que pega. Mano, esse Devulsion é muito broken, velho. Devulsion é broken demais. Ainda marca aquele bagulhinho lá pra tirar mais rápido ainda. Ó, tem uma triple take aqui, ó. Sou fech. Pesava de mochila. Tem gente aqui. Tem? É, tem gente aqui, tem gente aqui. Pera por cima. Dois caras. Vou botar um cara aí em cima. Ah, porra, eu errei o... Ó, tá aqui, ó. Já tá ali no mercado. Tá aí embaixo de você já, Alipse. Não tem tempo pra entregar o Toddynho, é só... Não, não. Eu acho que pega GG. Deitei um. Pode me rilar no final da partida. Tá indo por fora, Alipse. Tem que segurar isso. Deitei dois. Já é. Valeu. Tá, mas tem que pegar o Lúcio de novo. Ah, sem problema. Eu tinha nada. Eu não sei se eu fiz que... Falta um. Esse bagulho de reduzir a propagação de projectiles é o bagulho da Peacekeeper virar Sniper? Ah... É. Vou pro teto. Caralho, eu tô com uma mira dourada nela que consenta tudo no mesmo lugar, velho. Não é a mira, não. É o bagulho que tu colocou. Não, então. Mas é que a mira vai fechando. Ou com qualquer mira ele faz isso, quando tá com esse bagulho. Não, qualquer mira. Até 100 mira ele fecha. É como se fosse o da Sniper lá de três tiros. Acho que eu achei. Mas o tiro de muito longe dá muito dano não, Driss. Só a média distância. Deixa eu comer. Muito longe ele vai dar 11, mas de média distância dá pra dar uns 110 na cabeça. Tem wingman aqui, se tu quiser. Vou pegar a mira quadrada, a mira quadrada é... Ah, tô com duas armas que usam tiro elétrico aí, fodeu, mano. Ela é que? Bala verde? Qual? A wingman é bala verde? É bala é... É verde. Iago, pra eu colocar em português é pela Origin. Oswav, você conseguiu colocar o seu jogo em português? Ele ficou em português sozinho depois. Puta, sozinho? Mas em português o que? A dublagem também? Não, só as texturas. Ah, tá. O que é o cara verde no mapa? É, o meu... Aqui é a próxima safe. O meu robô consegue saber onde é a próxima safe. Que bomba não. Você tava, meu rato. Ih, mais um bagulho. Já tava roubando, filho. Olha isso, Betfarty já colocou bagulho de ping já ou não? Falta comando por aqui. O que foi? Safete cheguei no herói, né? Oi? Desculpa. Oi? O Fortnite já copiou bagulho de ping ainda ou não? Fica pingando? Não, dava pingar, mas não é isso não. Não é desse jeito aí não. Tipo... Vamos descer, Lips? Você sinaliza onde tá o cara e tal. Mas é no meio do spawn também. E quando que eles colocaram isso? Ah, o spawn tá comendo pra lá. Eu sou o Real Royale. Não, não, não. Eu digo o ping de marcar assim, igual aqui. De ficar marcando assim. No meio do mouse? Não, de pingar em qualquer lugar. Não de pingar no mapa quando você tá caindo. Ah, não. Não pinga nos lugares. Pinga no mapa. Mas eles vão demorar, será que vai copiar? Eu acho que eles não vão fazer isso aí, não. Se eu fosse fazer, já tinha feito. Tipo assim. É, se fosse fazer isso aí, teria feito. Eu acho que eles estão ainda calculando o que vale mais a pena. Fazer isso aí ou fazer uma skin nova. Aí fica difícil. Mas na dúvida, né? Faz a skin. Ganhar dinheiro ou deixar o jogo legal? Na dúvida, faz um show do Marshmallow. Vocês receberam o Division 2? Eu recebi aqui. Já pode fazer o preload, dá pra jogar amanhã. E receber outra coisa. É amanhã, pensei que era hoje. É dia 7, não é? Tá lá? Ah, é dia 7. O Flatline é bom? VK47? É, ela é boa. É boa, é boa, é boa. É de rajadão, é não? Não, não, não. Não, a Flatline é automática. VK47 de scout eu gosto pra caralho. Vocês estão precisando de alguma munição aí? Eu tô. Eu não, derrubou. Opa, papo. Precisava só de uma mirinha pra assaltar. Ah, ali era. Uma mochilinha. É pra você que era hoje, mano. A Division, mano. Eu acho que é dia 7, mano. Pelo que eu lembro, é 7 e 6 da manhã. É o soft. Hum, vou jogar, mano. Jogar remos. Vou jogar muito o... Eita, 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 mano. Eita. Tô achando que é tipo do depois ali, ó. Meu ping lá. Da onde? Eu tô recuando, tô recuando, porque eu tenho aqui. Ué, ali é do clássico, mano. Ué, mano, que que é isso aqui? É dele? É ult, é ult do 13, mas não fica perto não. É do deles? Ai, meu Deus. É do 13, é do 13, mas não fica perto não. É deve ser... Ó, vai vir aqui, vai vir aqui, Lips. Vem aqui, tô ouvindo o passo. Mano, vocês vão ficar cercados. Vem pra cá, não consegue ir pra cá, não? Eu smoke pra vocês aí, ó. Send around my decoy. No meu ping lá. É, passa o meu spell já. Eu que eu tive. Lixo. Tem squad dos dois lá, too, velho. Direito aí, tem ele. Não, 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 não. Eu tô mostrando. Ah, 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 ah. Tem que eu desculpar de vocês que eu ajudo daqui. Ah, ah. Down another target. Ah, save, meu Deus. Esqueci. Caralho. Nossa, o cara tá atrás, Tris. Atrás, Tris. Ah, mano. Eu consegui levar um. Tô sem bala. Ai, velho. Puta merda. Calma, calma. Eu falei, mano. Tinha muito squad ali, velho. Não é pra cá. Tá no meio, mano. O Tris falou mesmo. Eu escutei ele falando aqui. Só pra constar aí. Mano, isso foi meio por trás. Tentei um cara aqui. Tá dando tiro. Preciso de ajuda. Tentando aí, pegou outro lado. Esse é o problema. Tá muito longe. Matei um aqui. Tem outro maluco que não serve. Ah, caralho. Falta aqui. Tá muito meado, mano. Tá muito meado. Tá em cima de mim. Mentira. A gente vai por dentro. Ah, mas tem outro squad vindo, velho. Eu acho que esse outro squad vai me salvar, mano. Ah, eu tô tentando aí já. Tô vendo um cara ali já. O maluco fugiu, o maluco fugiu. Ele me viu também. Ele me viu. Tem dois squad aqui. Pô, precisa que você esteja vindo por aqui, mano. Caralho, que merda. Tudo bem. Boa, Lips. Tem um cara invisível por aqui, viu, Lips. Eu vou me curar aqui. Pra deitar um miguinho em nós, tá dentro. Lá dentro daqui é a casa. Dentro dessa casa aqui e tem mais gente do outro lado. Verdade. Olha, em cima aqui, ó. Caralho, não tinha visto. Eita, desjogaram o bagulho. Eu saí daqui. Sai daqui. É, tô aí atrás de você, mano. Eu preciso de um safe. Nossa, eu derrubbei um cara. Tem cara aqui dentro, calma aí. É. Eu preciso muito de um lugar, velho, pra me rir lá. Mais um vivo. Ele confirmou a kill do nosso brother lá. Eu vou fechar aqui e vou me curar, velho. Eu vou me curar, velho. Cura aí, velho. Eu acho muito pouco o tempo de pick, mano. Porque é... Caralho, velho. Difícil decisão, né, mano? Eu sou indeciso. É, mas é bom mesmo que seja curto, porque senão os caras ficaram duas horas selecionando com o Mago já era de chutar, velho. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali. Tá ali? Tá ali, tá ali. Ah, deixa quieto. Eu vou pegar um negócio de dança amiga e depois eu vou passar assim os caras. Tem um só e o outro é deitado. Eu vou tentar levar eles logo. Acabando o bagulho dele aqui. Matei, finalizei mais um squad aqui. Vou tentar relar o amiguinho ali. Vambai, vou lutear aqui e já vou atrás de ti. Eu tô com 5. Tá a gente aqui, hein. Vai muito longe todinha. Aqui do lado, mano. Um grappling, tô chegando já. Começando a comer uma safe, velho. Ah, não, não consigo correr mais rápido que essa. Já tá todo. Tô indo. Beleza, tô safe. Esse sniper é muito boa, velho. Essa triple take aqui. Puta vida. Mas com o mod dela, né? Sem o mod ela gosta. Mano, eu gosto dela sem o mod mesmo. Cara rush em mim, às vezes eu dou o primeiro tiro nela e puxo outra arma. É muito forte, velho. E o Damianox aí. Bom, ao invés de se vir com o loot aí, amigão. Que eu não consigo fazer nada. Damianox. Ai, tô levando. Não! Não! Nossa. Então lutaram ainda. Por que você? Caraca, eu fui primeiro live aqui. Calma aí. Eles estão vindo por cima do morro aqui. Nossa, eu sou um susto. Nossa, esse amigo nosso. Jesus, meu Deus. Meu amigo. Ah, tô cercado. Fudão. Pati, fico alto pra trás. Tá esbocado. Ah, eu tô invisível também aqui. Tem um vindo por cima do morro, mano. Ah, o Damianox, não! Puta, velho. Puta, que imbecil, mano. Ele me travou, velho. O Damianox, velho. Sentei dois na casa na mão, tá? Sentei um cara lá. Puxa dele, puxa dele. Tem mira aqui, mano. Eu vou levantar o amigo aqui. Eu quero a pistolinha lá. Levantei. Tô roxando com você, Elipse. Tá, tô feito já. Peraí, tá. Vamo aí. Matei, Elipse. Dei na casa, meu Deus. Estão aqui, estão aqui. Aí, Elipse. Recuei. Tô muito... Vou ficar na cova de novo, Elipse. Tem dois, hein? Deitei um. Vou dar uma volta por fora. Matei todos. Nossa, Elipse tá jogando finíssimo. Vou salvar o lavo. Ué? Ué, é sério. Eu dei F&M, Wings. Eu sei pra não usar o Wings. Espeço o Alt, cabe o Shift. Corta o T4, mano. Alt é o T4, peraí. Ih, deu ruim. Fechou o jogo. Tem dois scout aqui, ô Sofete. Eu tô falando sério. Não dá pra mexer meu boneco, não. Eu tô seguindo. Um minuto. Vou parar de boa, vou parar de boa, vou parar de boa. Tem... Que é de kit fênix aqui, se você quiser. É, eu peguei, peguei. Tem mais o kit. Não, 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 usa o especial não. Existe o especial sem querer, velho. Já era. Porra, só molinho aí. Agora dei mole. Deixa eu ver alguém aqui. Já tá luteado aqui, hein. Ah, foi aqui que eu tô nem caindo. Não, eu caí no... De onde que a gente vai ter que passar? Vamos ver se fica safe. Não, não é não. Tá uma bala comendo aqui. Chegaram ali. Eles estão longe. Fiquei pra sair primeiro? Chegaram ali. Tô meio longe, mas tô chegando. Só mais dois squads, hein, mano. Vê por fora aqui que a gente consegue ir pra cima desse montanha aqui, velho. Tem gente aqui perto, mano. Tem gente aqui perto. Agora aonde? 4x é suficiente pra minha... pra minha sniper do Nick. Por isso que eu mantive essa aqui. Tô precisando de bala laranja. Tô precisando de bala laranja. Não, mano. Tô precisando de nada não. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tá perto. Ó, vamos focar no Care Package ali. Vai chamar atenção. Entra lá no... 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 Tadinho, tá do lado aí. Foi mal, mano. Tava respondendo no zip-zap aqui. Aí... prioridades, hein, tadinho. Ah, lógico. Tava falando com a cremosa aqui, mano. Olô. A morena aqui, mano. A morena aqui, mano. Qual foi, mano? Para de falar que... que as bonecas japonesas não falam a minha língua, mano. Nada disso aí. Tá perto, mano. Jesus, eu acho que eu vou cair aqui, mano. Eu quase caí. Como é que você passou isso tudo? Dá pra passar por dentro, aí tinha uma pontezinha, o resto eu vim toando. Ah, tá. Achei o caminho. 20 segundos. Tá muito perto. Tô caminho louco do cacete. Gente, atrás da gente. Gente, atrás da gente. De onde a gente veio? Gente, como é gente. Puta, que parola. Dá pra me relar. E a vontade, vai ser drop. Eu acho. A vontade é grande, mano. E corre, já. Vai lá. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô com o compressor. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. A tal da escopeta Mastiff, velho. Aqui, chegou. Vou pegar ela. O Drizzi jogou com essa parada aqui ontem e falou que é absurda. É, eu que eu joguei agora há pouco ali. Dá 187 de 2. Se acerta a cabeça do cara, acho que é um capacete roxo. Meu amigo, aí tá bem. Ela acabou de healar o maluco. Tem uma healer lá. Eu sei que capacete azul é mata direto. O Lips, fechou ali onde eu pinguei, ó. Eu pinguei vermelho, não queria pingar vermelho, não. Não, não importa, desculpa. Pode ser algo bom ali. Colocou proteção, velho. Dá pra gente ficar por ali, já. É bom a gente ir lá, né? É, vamos ficar lá, a gente espera os caras. Foda lá é low ground, mas a gente tira a cara e espera o maluco chegar. Se quiser correr, corre. É, ou dá pra ficar aqui em cima e descer escorregando, melhor. No lugar de ficar ali. Caiu. E ele, ó. Tira a gente. De onde a gente veio? Lá em cima. Tô indo, tô indo. Tá na volta. Ah, tem um, tem um grupo aqui, ó. Tem um hook, tem um hook. Opa, derrubei, derrubei. Ó, o granão, o granão tem uma bela. Nossa, eu deu uns 60 anos na cara dele. Tá na próxima safe, só que eu não conseguia cancelar. Os caras começaram a meditar. Caiu. Esse maluco caiu tudo. Ok, cê bateu aqui. Não, cê bateu não. Puxou um colegre mesmo. Ele mandou um negócio ali, vô. Não vai dar pra usar um negócio lá fora. Esse é um dos Spade, tem que ter outro. Aí, ó. Nele. Acho que rola aí, de onde que a gente tava ali. Acho que rola aí pra lá de ali mesmo. Tá, eu tô por cima aqui, Olips. Eu vou esperar o choque chegar. Tem um, tem que ter que ir. Tenta que ir. Tem 15 segundos ainda. E eu vou descer escorregando. Então vai junto com você. Bora. Tem que mexer junto. Aí você desce por esse braço aí, eu desço por esse e já era. Mas eu acho que eles tão tipo embaixo da gente aqui, ó. Por isso que eu queria esperar o choque. Pô, eu não achei a pistola, velho. Tô levando todos os atéis. Eu vou jogar um clone, peraí. Ó, olha aí embaixo, aí embaixo. Tem que ir lá no diagrama dele. Pior que ali eu nem vejo. A gente tá comendo acerto. Descendo lá pelo outro braço. O maluco que ele tá com o pé na cova aqui, ó. O que é isso? Ele tá atirando em mim. Ele é retardado. Matei esse aqui. Deitei um. Boa. Ele tá com o chute que ele tá se enrolado. Boa. Salvo. Ainda bem que você pegou, velho. Estou vendo ali, ó. Invisível aqui no meio. Cuidado ali. Atrás de você. Atrás de você. Tô vendo. Tô junto com você ali, esse outro ali pra meio life. Matei mais um. Tão atirando ali de baixo. Deitei um. Matei, na verdade. É a gente e esse squad aí. Preciso rodar um shield. Vou lá lutear o outro maluco. Eu matei ele. Tá. Olha, ó. Tô vendo? Tá. Vou lutear ali que eu tô longe. Calma aí. Tô precisando de chute. Tá na vida já. Aquele maluco que tá ali tá na vida. Um minuto até o close. Rings no ar. Põe no chute. Põe no chute. Põe no chute. Põe no chute. Matei. Boa. Boa. Pati. Se liga quantas que eu peguei. Mano, você matou muito nessa partida, velho. Eu tô muito malarada. Só de squad eu vi você matando uns quatro, velho. Vamos descer aqui na casinha ver se é charme então. Vou nem falar nada. Se liga quantas que eu peguei. Carregamos o Damianox ali. Tá maneiro. Ó, tem cara lá em cima. Dei bala, velho. Tão atirando em mim. Que isso, mano? Lips, eu e você fizemos 19. Aí o maluco arredondou pra 21. 21, mano. Quatro Lips matou.